Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de Clash Royale, galera, e é o seguinte, e é o seguinte, vamos começar abrindo aqui esses bauzinhos Vamos abrir esse bau de prata aqui, ganhamos um gigante que é bom, ganhamos aqui nada de bom que a gente usa, ok? E a gente vai fazer o seguinte, galera, apareceu esta querida, linda, maravilhosa, nova carta lendária aí do Clash Royale, que é a Bruxa Sombria E ela está muito, muito forte, você já deve ter visto vários vídeos de todo mundo falando que essa carta está muito forte, que ela vai ser nerfada em breve Então a gente vai aproveitar para usar ela enquanto ela ainda está boa, então a gente vai comprar uma aqui, que é o que a gente precisa para melhorar ela para o nível 2 E aí a gente já aproveita para jogar ela aqui, como eu tenho bastante ouro e tal, porque eu só gasto o pan das cartas que estão no meu deck, então dá para a gente brincar aqui com ela E é o seguinte, galera, lembrando que vocês bateram aquele recorde de likes e eu vou gastar as gemas que eu falei para vocês Só que como eu já comentei com vocês, as gemas eu vou gastar na live, durante uma live eu vou abrir esses baús e depois eu trago aqui para vocês O vídeo editadinho bonitinho, então se você quer ficar ligeiro, se você quer ver em primeira mão eu abrindo esses baús Já segue lá na twitch.tv, primeiro link aí na descrição, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Confere lá que as lives estão bem tops, galera, na moral Vou colocar o coletor de lixir aqui, por enquanto a gente não jogou ainda a nossa Bruxa Sombria Ih, beleza, foguetão, hein, amigo Você tem foguetão, hein, amigo, que bom, hein Que maravilha, que maravilha, amigo, perfeito Hum, mais perfeito ainda que ele use isso, ó Ah, não vai puxar Boa, moleque, gênio Beleza, provavelmente a gente vai perder aquela torre É, perdemos, não, não perdemos a torre Não perdemos a torre, mas perdemos a torre Vamos fazer o seguinte, a gente já joga aqui A nossa Bruxa Sombia E coloca aqui também junto o cemitério Eu devia ter visto ali como que é a evolução dela, mano Eu não vi o que ela ganha É, bem mole Nossa senhora, que lindo, beleza A gente vai dar um dano ali, acho que a gente derruba ali aquela torre É, beleza, derrubamos aquela torre ali Beleza Eu pensei que ela ia explodir e ia levar mais Ia ter mais Ah, como é que fala? Mais morceguinho, mas Não teve mais morceguinho Não sei porquê Por que não teve mais morcego, amigo? Bora botar um coletor de lixir aqui Porque ele vai jogar foguetão Não jogou Então a gente fala isso aqui A gente joga você aqui E você aqui Vamos tentar não deixar ele levar aqui Nossa criança É, mas ele levou Beleza Beleza Ele não quis gastar o foguetão Vamos fazer o seguinte, a gente joga flecha então Beleza Ele não quis gastar o foguetão, mano Ele tá segurando o foguetão, cara Ligeiro Esperto Você é esperto, amigo Parabéns Vamos fazer o seguinte, vamos puxar você aqui Vamos colocar você aqui Beleza E vamos fazer o seguinte Bora botar você aqui Bora sair com você aqui Já que ele deixou ali Então vamos sair com tudo então, mano Eu acho que a gente vai levar ali, viu galera Bom jogo Já era Não tem como ele segurar, filho Não tem como Obrigado Vou mandar um chorinho só porque eu sou desses, mano Eu sou desses que ganha e manda choro mesmo Não tô nem aí, tio Ele deu mole ali Deve atacar pelo lado esquerdo Minha bruxa começou a sair pelo lado direito Eu já falei Filho Um abraço Tamo junto É nóis Vamos ver só o que a bruxa melhora aqui Porque eu não tinha visto ela Deve ter aumentado o ponto de vida Dano normal Cadê? E o nível dos morceguinhos também deve ter aumentado É, deve ter sido isso, mano Só não vi Falta só as cartas do morceguinho, mano Que ainda não lançou Bora puxar mais uma aqui Vamos ver o que a gente consegue contra o Ferga Ferga Vamos lá, meu querido Vamos lá, meu querido O que você tem pra nós aí? Vou começar com o nosso coletor de elixir aqui de cada dia Hum Bag de lava round, mano Desconfio que seja deck de lava round Desconfiança com o Qued Bora botar a gangue aqui Se é deck de lava round, mano Ele deve ter relâmpago Se ele tem relâmpago Eu estou enrascado, mano Nossa Galera, a probabilidade de a gente perder a nossa torre agora é altíssima, mano Eu sabia Nossa, cara Pior que ele ajudou, mano Pior que ele ajudou eu muito, mano Obrigado Caramba, a probabilidade de eu perder a minha torre naquela hora era muito alta, mano Ah, nem precisava, mano Ah, demora Beleza A gente vai derrubar a torre dele ali Show de bola Mano, o pior é que o relâmpago dele Destruiu minha bruxa e me ajudou muito, mano Muito Vou aproveitar já Já vou jogar aqui Já vou jogar aqui Bom jogo Já era, mano Acabou Já era, acabou Já era, mano Ele não vai defender isso aí nem a pau Já era Três coroas Cara, o relâmpago dele me ajudou, mano Nossa Caraca, velho Ia ser muito, muito difícil segurar aquilo lá Se ele não tivesse usado o relâmpago e Chamasse meus morceguinhos Vamos jogar mais uma? Vamos jogar mais uma, vai A gente ganhou essa daí rapidinho Merece mais uma aí pra vocês Agora a gente vai jogar contra o Jean Do Rueco Rueco Rueco, você quer uma H? Ah, sei lá o que que é isso, mano Vamos lá, meu querido Vamos lá, meu querido Coletor de Elixir em campo Eu gosto de sair com o coletor na mão Hum, ok Gigante Ok, a gente vai fazer o seguinte Vamos jogar as flechas aqui nos servos Vamos jogar a Bruxa Sombria aqui Eu acho que ela já dá Já dá conta o suficiente ali Se a gente jogar o Gigante aqui Beleza Show de bola Show de bola, querido Show de bola, querido Beleza Vamos jogar aqui mais um pouquinho de você Ah, maldito Eu tô sem flecha na mão É, mas dá o bom Já era, derrubamos a torre Muito bem Ah, jogou flecha Muito bom Muito bom, querido Muito bom Beleza Tranquilo Jogo controlado Provavelmente vai ser um jogo tranquilo aqui pra gente também Pelo menos eu não Por enquanto ainda não senti Nenhuma dificuldade Não sei que carta que ele tem ainda Pra poder jogar A gente vai ter que Esperar o nosso companheiro Faz o seguinte Vamos jogar a Gangue aqui Estamos com muita, muita, muita vantagem de Elixir Beleza Ele gastou ali Os servos Tranquilo Bora botar aqui você Bora botar você aqui Bora botar você aqui Bora botar você aqui E a gente já segura a flecha Que provavelmente já Vamos levar essa parada Cadê? Joga a Gangue aí, querido Mano, se eu não jogar a Gangue Tu vai levar a PT, Leck Ah, demorou demais pra jogar essa Gangue, hein Agora vai levar a PT, mano Deu mole demais Eu ainda falei pra você Vai, joga essa parada, tio Joga essa parada Bom jogo, mano Já era, mano Já era Demorou demais Demorou demais pra jogar Eu ainda cantei a bola Falei, mano Se vai demorar pra jogar Tu vai perder, Leck Mano Sério, velho Sério, sério, sério Tá muito, mano Tá muito forte Essa bruxa sombria, galera Tá forte num nível Que vocês não tem noção De fortidão Que ela nem existe essa palavra Mas enfim Tá forte num nível De, mano Muito forte, cara Tá tipo o Bárbaro de Elite Quando foi Quando foi dado Um upgrade nele Tipo, tá muito forte, galera Muita gente vai começar A usar essa carta Se você não tem ainda, mano Compensa cada centavo Dos 40 mil de ouro Que você vai gastar Sério Compensa muito Bom, galera Então é isso Foi o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Se inscreve aí Lembrando, o canal na Twitch Primeiro link aí na descrição Segue lá É nóis Até o próximo vídeo Eu fui Tchau 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 Tchau